O Pelo Mundo tem o apoio de Farmapop e Vero. E continuando a viajar pelo mundo, e desta vez nos Estados Unidos, em Nova York, New York City, Big Apple, A Cidade Que Nunca Dorme, Gotham City, Metrópolis do Super-Homem, New Amsterdam, São alguns nomes da grandiosa cidade, 8,3 milhões de habitantes, referida como capital do mundo, Cidade Mais Importante do Mundo, e a Times Square, onde é feita a contagem no final do ano, e a Broadway, onde as luzes não param de piscar promovendo filmes e shows, os famosos shows da Broadway. Nesta visita assisti o show de Neil Diamond, Tributo à Sua Vida, famoso pela música Sweet Caroline. O Edifício em Forma de Ferro de Passar, o Flat Iron, veja como é bonito, a famosa Macy's, a loja de departamentos, Tem etnias aqui do mundo todo, são mais de 800 idiomas. New York, New York, de Frank Sinatra, eterniza a cidade ao redor do mundo. O Empire State Building, de 1930, são 102 andares, chama atenção pela arquitetura. E o prédio está a sede das Nações Unidas, da ONU, na beira do rio Estril. É uma zona internacional que pertence a todos os seus membros. Atualmente são 193 países membros da ONU. A ONU foi criada em 1945, em São Francisco, na Califórnia, logo após a Segunda Guerra. 24 de outubro é o dia das Nações Unidas. E a Estátua da Liberdade, simplesmente colossal, a estátua de cobre, foi um presente do povo francês para os Estados Unidos. Desde 1886, já fazem 137 anos, e está ali como símbolo da liberdade, justiça e democracia. Foi estabelecida para comemorar o centenário da independência dos Estados Unidos. Atualmente imponente é uma atração turística movimentada. New York, Nova York, cidade de muitas pontes, dos artistas de rua da Times Square, da Broadway, um lugar cosmopolita. A vida não é sempre perfeita, mas fica muito melhor com mais uma viagem para Nova York. Visualize suas próximas viagens em detalhes, visualize seus objetivos de vida em detalhes, e depois levante cedo para executar o plano. Por quê? Porque tudo é uma questão de atitude. Continuamos a viajar na próxima semana, nesse mesmo canal, no horário que você escolher com mais um... Pelo Mundo! Pelo Mundo!